Largo Aço Marechal! Fala galera! Falar um pouco da motivação A pessoa sempre pergunta Que te motivou a criar o BC Blood Cut e tudo isso Bem, inicialmente Como a gente jogava Eu te expliquei que eles jogavam no trabalho Com uma galera, ficamos amigos Grandes amigos Só que foi passando os anos Alguns amigos vão saindo da empresa Outras áreas Algumas áreas Proibiram o jogo E foi diminuindo o número O sistema mesmo foi estabilizou Deixou aquele crescimento Então foram Foi enxugado muito A equipe foi diminuindo Muito Então foi diminuindo Muitas pessoas foram mandá-las embora E Tinha falta daqui Entendeu? Aí no final Lá para 2005 Eu vi que só estava jogando Eu e mais dois Três amigos Quatro caras E jogava geralmente eu contra os três Porque era a coisa mais desafiadora Que tinha no jogo Era jogar para três contra um É o famoso Pega o Marechal Mas Estava chato já Porque Fica sempre de medo de pessoas É Tão pouca gente Pô A gente jogou tanta gente Era tão maneiro com a galera Fica aquele clima de porra Podia ser muito mais legal né E aí pô Começou a chegar Chegou a internet a cabo aqui no Brasil 2005 já estava mais acessível É Pô Vamos jogar online isso Vamos instalar e jogar online Vamos Vamos Aí os poucos que tinham a cabo Resolveram instalar o jogo também E fomos tentar jogar online Aí achou os servidores no Brasil É Não tinha nenhum servidor De arena Tinha arena Que era por time Se tinha um individual Era que sempre tinha um contra um Ou Cada um por si Tinha defmesh Ou tinha Team play também Que era É Team defmesh Por times né Só que a gente jogava cara E não era o arena Que a gente gostava Primeiramente E porra Nós cara Nós mandávamos bem cara Nós éramos É Duro na queda no negócio A gente porra Passava o rodo em geral E nego não gostava disso Porque A gente era de fora A gente não Jogava com eles ali Galera deles ali Jogava em LAN Entre a gente Então jogava porra Jogava V6 horas por dia Mais Teve dias que jogou 8 horas por dia Um dia só jogou 8 horas direto Quem podia fazer isso todo dia Jogava muitas horas Então a gente tinha um nível de Quake 2 lá no alto Então a gente chegava nesses servidores A gente passava o rodo E o pessoal pensava que a gente era cheater Quicava a gente Xingando a gente Então era um servidor ruim Com um jogo que a gente não queria jogar O pessoal xingando a gente de cheater Quicando a gente Porra Tava um saco Não dava pra jogar assim Não tinha graça Entendeu? Aí porra Vamos montar o nosso Vamos fazer o nosso Que a gente chama só a gente Bota a arena Joga só a gente E acabou E o que quiser Pra vir uma galera A gente jogar com a gente Então eu pensei em fazer isso Eu já tava em clã lá fora Eu tava no trabalho Era membro do NER Há muitos anos Lá na Europa Tinha essa experiência de clã Que era maneiríssimo Mas lá tinha vários clãs Que era diferente daqui Que era sozinho Mas esse legal É manter aquela galera Recuperar aquela galera Que tinha ido embora Do trabalho Pra continuar jogando juntos Entendeu? Então ontem o servidor Fiz os testes Cálculo de 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 tudo Porque no inferno A internet era muito ruim O upload da internet Naquela época era uma Posta Entendeu? Não tinha em casa Um upload bom Tinha que diminuir o rate É um É um Até fazer um vídeo Sobre Cálculo de De servidor De jogos Que muita gente não sabe Que é só Que é só botar no ar E tá tudo certo Vai funcionar Não é assim Não vai funcionar Então é complicado Eu tive que estudar isso Também não conhecia a fundo Apesar de Já mexer em servidor Lá fora Só que lá você tem tudo de tudo Você tem Muita banda Muito tudo Você não se preocupa com certas coisas Aqui era um inferno Então Tive que meter a cara Pra melhorar isso Pra ter uma performance Eficiente nisso Então cara Vou montar um servidor Porque Desse jeito Cara O pessoal xingando a gente Que quando a gente O jogo que a gente não quer jogar Não dá pra jogar assim cara Não tem como Certo? Aí o que fez Pô Eu ganho assassino Que meus dois amigos Do meu trabalho Vou montar essa porra Vem jogar comigo Vem jogar Beleza Porque eu também não agitava montar O melhor servidor do mundo Que se jogar sozinho Que ninguém entra pra jogar Eu tinha que ter uma galera Jogando ali Pelo tipo Perenciar o jogo Pra Atrair mais gente Pra Nossos amigos Se interessarem Ninguém tinha internet a cabo na época Então Apesar de comprar ainda E botar internet a cabo Que era uma coisa que Novidade Demoraram anos Demoraram anos Pra botar até Pra poder participar E Eu comecei a jogar Então Começamos assim Com três caras Eu Mas os dois amigos Chamei um amigo meu de infância Que é o Bernardo E chamei E o Matt Bala Era um ex Era um ex É Companheiro de trabalho Que tinha ido embora Nessas reestruturações Pra Pra jogar Fizemos assim O primeiro Primeiro grupo Do clã E eu botei os anúncios Na internet Aleatórios Tal Botei no clube do Hardware Coisas assim Meia doidas Nada a ver E Acabou Gerando alguns Recrutamentos O teste Pô É Estranho Porque É Um jogo antigo Mas aí Entrou o Steinmetz Que Participou do nosso primeiro San E Pô Foi muito bom Por ironia do destino O Bernardo E o Matt Bala Os dois Assim Primeiros Recrutas Do clã Que participaram do primeiro Sangue do clã Foi os dois Que fizeram as Duvales principais Do Calfordante Rio O Bernardo faz o Policial O Matt Bala Faz o Bandido Quem diria né Que quase vinte anos depois Eles Estariam juntos ainda Ainda fazendo o Calfordante Rio Beleza? Depois conto mais Abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto